Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da MusicDot no YouTube. Esse daqui é o último vídeo aí da série de arpejos maiores com a sétima maior. Se você não viu os outros, obviamente, corre lá pra ver, porque são quatro shapes diferentes aí desse arpejo com sétima maior, partindo da sexta corda, ok? Bom, então a gente viu aí que a gente tem duas formas, né, ao longo desses quatro vídeos aí, desses três vídeos anteriores, a gente tem duas formas de visualizar esse arpejo, né, a forma vertical e a forma horizontal, tudo bem? Então a gente viu o arpejo partindo da sétima, da fundamental, da terça, e agora a gente vai ver da quinta. Então a quinta do nosso caso aí, nosso grande exemplo é o Sol maior, né, a quinta de Sol é o Ré, tá aqui na nossa casa 10. O Fá sustenido aí, que é a nossa sétima maior, na nossa casa 14. O Sol aqui, nossa fundamental. O Si, terça maior. Ré, quinta, justa. Fá sustenido, sétima maior. Sol, o Si, o Ré, e o Fá sustenido. Vamos lá? Ok? Então, ó, um, quatro, dedo um, dedo quatro. Aí eu utilizo o dedo dois aqui pra pegar no Ré, né? Dedo um, dedo dois, dedo dois, dedo um, dedo quatro. A mesma coisa subindo e descendo. Legal? Vou fazer todos aqui. Então, começando na sétima. Começando da fundamental tônica. Começando da terça maior. E começando da quinta justa. De novo, vamos voltar agora. Ok? Bom, agora que a gente já sabe os quatro shapes, né? A gente consegue trabalhar pensando em apenas uma nota como um alvo. Então, a nossa primeira nota como um alvo vai ser esse Fá sustenido aqui, tá? Esse Fá sustenido, lembra sempre disso, tá? Toda nota, ela pode ter quatro acordes diferentes, até mais, né? Nesse caso aqui, a gente vai pensar somente em quatro. Então, esse Fá sustenido, ele pode ser a própria fundamental, né? Então, vai ser um Fá sustenido maior com sétima maior. E aí, eu vou tocar. Ok? Esse Fá sustenido, ele pode ser a terça maior de alguém, que é a terça maior do Ré. Esse Fá sustenido, ele pode ser a quinta justa de alguém, que é a quinta justa do Si. E esse Fá sustenido pode ser a sétima maior de alguém, que no nosso caso aqui, a gente já está cansado de saber, é a sétima maior do Sol. Ok? Então, uma única nota, você vai trabalhar quatro arpejos diferentes. E é importante você saber o nome deles, né? Então, Fá sustenido maior. O Ré maior começando da terça, que é o Fá sustenido, da terça maior, né? Ah, pode ser o Si começando da quinta justa. Ah, e pode ser o Sol começando da sétima maior. Ok? Legal. Aí você estudou desse jeito, com o metrônomo, da mesma forma que você vem estudando. Aí você vai subir. Ah, vou para o Sol agora. O Sol pode ser a fundamental dele, óbvio. Sol maior com sétima maior. Ele pode ser a terça maior de alguém. De quem que ele é a terça maior? Do Mi bemol. Ok? Então, vou fazer o Mi bemol aí, começando da terça. Ele pode ser a quinta justa de alguém. Quinta justa do Dó. Ele pode ser a sétima maior de alguém. Sétima maior do Lá bemol. Aí você vai subir mais meio tom. Ah, aqui eu tenho o Lá bemol. O Lá bemol é o Lá bemol maior. Ele pode ser a terça maior de quem? Ah, o Lá bemol, putz, pode ser a terça maior do Fá bemol. Ou a gente pode pensar no Sol sustenido, e esses Lá bemol aqui, Sol sustenido, ser a terça maior do Mi. Então, você vê que o importante é você dar nome aos bois. Por mais que, ah, estou pensando em shape. Ok, pense no shape por enquanto, mas pense sempre nas notas também. E aí, se você quiser, por exemplo, vamos voltar aqui do Fá sustenido. Faça ele inteiro, né? Então, em todas as suas inversões. Então, fiz uma fundamental. Vou partir para a terça. Vou partir para a quinta. Vou partir para a sétima. Ok? Ah, voltei lá para o mesmo Fá sustenido. Então, ela é a terça de quem? A terça do Ré. Vou partir para a quinta do Ré. Vou partir para a sétima do Ré. Vou partir para a fundamental. E assim por diante com todos os outros acordes. Então, isso, além de te ajudar a treinar a parte motora da sua mão, a sua parte técnica, isso vai interiorizando em você a sonoridade dos arpejos, né? Principalmente, obviamente, se a gente está estando a sétima maior, maior com sétima maior, desse arpejo maior com a sétima maior. Então, é muito, muito, muito importante que você estude isso. Mas que possa parecer besteira. Ah, putz, mano, nem vou improvisar agora, Raul, não sei o quê. Uma hora você vai improvisar, isso eu te garanto. Ou uma hora você vai compor, uma hora você vai fazer um arranjo. Então, é muito importante que você estude essa parte dos arpejos, tá? Ah, Raul, mas eu não sei nem um arpejo de tríade. É simples, é só você tirar a sétima. E fora isso, a gente tem vários cursos lá na MusicDot que falam sobre esses arpejos de tríades, alguns cursos também sobre arpejos de tétrades, a gente tem alguns lançamentos aí próximos sobre improvisação e tudo mais. Então, fique esperto, principalmente lá na plataforma, porque lá você vai ter acesso a um conteúdo completo e exclusivo, ok? Mas aqui no YouTube, assim que, conforme dá, eu vou colocando algumas coisas aqui, algumas dicas que eu acho que são muito importantes e são, principalmente, coisas que eu estudo, tá? Tudo aqui, tudo que eu passei até aqui pra vocês é como eu estudo e é uma coisa que tem me ajudado bastante há muito, muito, muito tempo, tá bom? Ah, Raul, e como que eu aplico esse arpejo aí de sétima maior com sétima maior? Como eu já disse, você pode aplicar no primeiro ou no quarto grau, né? Então, no primeiro grau aí, o campo harmônico que leva o nome dele ou no campo harmônico do quarto grau de alguém, né? Então, no caso de sol, ele é o quarto grau de ré o ré é o quarto grau de lá o lá é o quarto grau de mi e assim por diante. Então, é importante você conhecer um pouco também sobre os campos harmônicos e tudo mais. Eu consigo aplicar numa outra forma, Raul? Consegue aplicar de várias outras formas em acordes que não são necessariamente maiores, ok? Só que isso daí é um assunto pra uma outra, ó. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa série. Eu vou continuar ainda na série de arpejos provavelmente não vai ser na próxima segunda, né? Vamos intercalar aí algumas segundas aí mas na próxima segunda vai ter outro vídeo de dicas aí importantes que com certeza você vai utilizar pro seu dia a dia de estudos, de prática e de palco e seja lá o que for. Beleza? É isso. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal dar aquele joinha maroto compartilhar com seus amigos, comentar ir lá na plataforma, conhecer, seguir a gente nas redes sociais e isso aí. Te vejo no nosso próximo vídeo segunda-feira que vem. Opa! Abraço!